MÚSICA 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 Esse é o Reginaldo Júnior. Adiantou a jogada, tirou da marcação por baixo. Acompanha bem ali. Gustavo Bastos para botar a bola pela linha lateral. O Alex Gazumba tem a cobrança. Aí o detalhe, o Alex Gazumba bota a bola com o Samuel no fundo. Gustavo chega ali tirando o Bastos, botando a bola pela linha de fundo. E também tem torcedor do Botafogo. Já o manete. Olha a bola para o Gustavo, cruzamento para a área, bem no lance ali Gustavo Bastos. Cidade agora do Diego Ceará, abriu para o Leandro Kiegel. E o corte por baixo, esperto o Gustavo Bastos. O PANHER A movimentação, fez o cruzamento, a bola para a área. A chance é voltar aqui para o gol. Gol do Vila. Gol do zagueiro Gustavo Bastos explode. A torcida do Vila não chega a morada. Apertou ali o Bruno Lopes, o Brock despachou. Lena vai subir, vai tentar proteção. Briga com ele o Gustavo Bastos, está valendo. Bola. Litor Sérgio observou e o Zimmermann reclamou disso na mesma... É o Diego Inconelo, passe. Buscava o Guilherme Queiroz, chegou a zaga, tirou o Gustavo. Ataque para o América. Três dedos na bola, lançamento para o Breno Pardal. O Pardal desabou. O Pardal desabou. Individual cruzamento para dentro da área. Vem o corte, a sobra é de quem? É do Vila Nova. Gustavo Bastos. Abertura de bola é para o Wanderson. Linda jogada do Wanderson. Vem o cruzamento. Toque para o... Robston. É o Ramiro Esperdão. De novo com o Gustavo Bastos. Aí tocando bola, o time do Vila sobrou para o Robston. Olha o espaço que ele tem. Roba para o Marinho Dorizete. Pintou o segundo. Tocou para o May. Tem tempo ainda para mais um ataque. Antes do intervalo. Gustavo Bastos. Saída para o Tigrão. 47 e 20. Torcedor do Vila tem pressa. O Gustavo Bastos faz o lançamento. A bola é boa. O Tigrão quer subir de novo. Marcelo levantou. O desvio e medado. Ansiedade tomando conta. Escambio é cobrado do Gustavo Bastos. Estica a cabeça, mandou por cima. Primeira chance de bola parada que tem. O tempo Beto. Passou bem. Se livrou bem da marcação. Tocou na frente. Era para o Doda. A bola foi tirada ali pelo zagueiro Gustavo Bastos. Vamos ver a cobrança do Diogo Oliveira. Mandou lá dentro. Tem corte. Daqui o Marinho Dorizete. Fica com o Leandro Leite. Ele dá o balão na entrada da área. Era para o Nena. Subiu o Gustavo Bastos. Briga no alto aqui também o Francesco. De Leandro Leite. Mais pressão. Vem mais levantamento. Aí passou pelo Nena. O Gustavo Bastos subiu. E sai uma pressão. Autorizado o Rafael Mineiro. Cruzamento para a área. Corte de cabeça do Gustavo Bastos. Distribui bem para o Rafael Mineiro. Vem cruzamento para a área. Subiu de cabeça o Rafael Bastos. O Rafael Mineiro. Ele cobra direto para dentro da área. E o corte do Gustavo Bastos. E se mandando confiança. Já na primeira chegada desse segundo. Quatro. Portanto, quatro. Aí chegou a zaga. Demora para cruzar. O passe para o Dieguinho. Com a perna direita. Agora sim. Faz o cruzamento. Chegou para afastar. Tirou de cabeça. Deixou o gramado com muitas dores no joelho. Olha a portuguesa. A bola vem para a área do Vila. Chega a zaga para afastar. Daqui a pouquinho o Bocage complementa. Porque lá vem a Lusa. E o corte. E o corte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na bola erguida lá pro meio da área Houve um desvio E na sequência o Gustavo desviou Lá na segunda trave É de Gustavo Bastos Legenda Adriana Zanotto A portuguesa sabe disso, o Dieguinho escapou bem do fundo, olha o cruzamento, o Gustavo Bastos O Quita na portuguesa o jogo pega fogo hein Jorge? Pega fogo, é um jogaço Felipe Garcia aprontou correria, vem do fundo, bateu no Gustavo Bastos, é escanteio, pediu a saída, o lance seguiu, vai pintar cruzamento rasteiro, Gustavo Bastos. Conseguindo achar o Cleverson, o Felipe Garcia hoje sendo o jogador mais a frente, pior ainda. Frente boa, a tabelinha com o Cleverson, já deu vai embora, tentou devolver pro Cleverson, melhor pro Gustavo Bastos. Versos Marcelo, Cássio limpou, cruzou pro Piauí, veio o corte da defesa na Vila Nova, sem correr riscos na defesa. Fazendo um jogo. Olha o João Paulo para o Alex Gazumba, olha a bola na área do Vila Nova, o Gustavo Bastos tirou. A bola passou, olha a bola vai ficar do lado direito, olha o lançamento fechado no meio. Pega bem ali, tirando o Gustavo Bastos, voltando a bola pela Lili. Música 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 Música